Fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer comentários rápidos sobre um conto que eu li recentemente e foi, tipo assim, muito empolgante na minha vida, que fala sobre signos e é parte do livro O Que Dizem as Estrelas, de Lula e Trigo. Lula e Trigo entrou em contato pra me mandar esse conto, né, que é o conto do signo de peixes, que é o meu signo, pra eu ler antecipadamente, saber se eu ia gostar, o que é que ia ser e tal. O livro vai ser lançado dia 8 de fevereiro e eu já digo que eu adorei esse conto do signo de peixes e tô empolgado pra ler os contos dos outros signos também. Em primeiro lugar, eu achei que ia ser um conto infanto-juvenil, né, ou jovem adulto. Foi a primeira coisa que eu pensei, mas não, é um conto adulto, mas aí pra saber sobre o que eu estou falando especificamente, você vai ter que ler também o conto, não só esse, como os outros quando o livro for lançado. Então eu já vou deixar aqui no box de descrição o link do livro na Amazon, pra quem quiser já comprar na pré-venda e receber o livro aí rapidinho antes de todo mundo, depois que ele for lançado. Voltando pra ideia de livro, são vários contos, cada um representando um signo, se eu não me engano, é exatamente isso. E eu acho muito legal toda essa questão esotérica, questão de signos, eu gosto de ler. Não vou mentir que eu gosto, gosto sim, muitas pessoas gostam. No meu círculo de amizade, a gente volta e meia conversa sobre signos. Enfim, é uma coisa que me atrai um pouco. E quando o Lully falou comigo, eu rapidamente aceitei, é óbvio, conhecer essa história em primeira mão e trazer aqui pra você o que é que eu achei sobre ela. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que o protagonista é assim, a caricatura certinha do que é o signo de peixes. Ele é escapista, indeciso, apaixonado, se apega muito fácil, é muito apegado às coisas, ele é muito emocionado, e essa parte talvez eu não sei se tenha, assim, muito a ver comigo. As pessoas dizem que eu, assim, sou meio fora do espectro do signo de peixes, muitas vezes. Mas outras vezes eu me acho também bem parecido. E, assim, nem acho que seja tão diferente de mim assim, visto que eu tava chorando antes do conto acabar. Não era nem o desfecho, não era nem, tipo assim, a coisa final da história mais importante. Mas isso foi uma coisa que me emocionou. Caíram algumas lágrimas, não vou mentir aqui. E quando chega o final, rola aquele quentinho no coração que a gente já espera antes mesmo de começar a ler a história. Uma coisa muito legal que também tem nesse conto é música. Eu pude conhecer músicas novas através desse conto. Quando eu estava lendo, né, quando a música apareceu, eu coloquei pra tocar. Daí, quando eu virei a página, a música que tava tocando foi citada mais uma vez, e foi uma experiência muito legal, porque eu não conhecia a banda, né, não conhecia a música, e não tinha ouvido muito do gênero ainda. Inclusive, não é um gênero que eu costumo ouvir sempre. Eu tô empolgado. E assim, li um conto ótimo, ainda conheci músicas novas pra entrar pra minha conta do Spotify, e foi tudo pra mim. Agora é só esperar o livro ser lançado em fevereiro, pra ler o resto dos contos, e trazer pra vocês as minhas opiniões, as minhas impressões, o que é que eu achei desse livro como um todo. Se você já leu alguma coisa de Lulitrigo, deixa aqui nos comentários pra eu saber o que é que você leu, o que é que você recomenda que eu leia também, porque a minha recomendação pra você ler em breve, a partir do dia 8 de fevereiro, eu tô repetindo, mas eu acho que é isso mesmo, dia 8 de fevereiro vai ser lançado oficialmente, é o livro O Que Dizem as Estrelas. Fica aí a recomendação. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, não deixa de anotar aí na sua agenda o dia de lançamento, lembrando que o link tá aqui no box de descrição. Segue o Elefante Literário nas redes sociais, fica ligado no que tá rolando por aqui, e a gente se vê já já. Valeu!